rapaziada beleza que o johnny gamer hoje vou trazer pra vocês aí um rolê de golfe dos novos que não curtiu nossa página no facebook curte lá que o link vai estar na descrição do vídeo qualquer novidade foi só postar na página primeiro beleza e rapaziada quanto tempo né durante esse período eu fiquei sem internet aí foi embaçada em aí voltou a esses dias e hoje estou gravando este vídeo aqui então vamos pintar aqui nosso carro de branco está muito louco esse golfe vocês vão ver bem modelado e vamos trocar idéia e também e vamos mandar o seu salve no final do vídeo então vamos lá vamos ver aqui no detalhe dele por fora é muito louco detalhe também dele por dentro do carro aí sim ó patrão quem sabe no final vai ter aquela fuga né até vira o volante muito louco coloquei esse mod também de dar certo alguns carros funcionam esqueci o nome desse mod bom então vamos lá então vamos lá né vamos dar o nosso rolê vamos tocar e ver a maior saudade de gravar vídeo aqui com vocês né trazer a nossa novidade aí tô ansioso aí para chegar a gta 5 aí para nós começamos a gravar lembrando aí que estamos abertos a patrocínios só entrar em contato com nós ou agendar né uma reunião conversa estamos aí é rapaziada aí vamos falar né vamos dar uma olhe aqui com o golfe primeiro vamos testar aqui a velocidade dele velocidade final eita dá certo agora não vamos que vamos aqui por dentro do carro ó tô louco mano vamos frear dá na quebrada ó vai ver assim com tudo mesmo aqui é loucão tem que ser doido tem que ser moleque doido então rapaziada eu acho que vou começar a fazer facu já acho que nesse mês ainda fazer lá matrícula fazendo sistema de informação acho que alguns inscritos do canal também né pretende seguir essa área aí e ao longo do tempo eu vou trazendo novidades para vocês o que eu tô achando e essas coisas o que vocês acham de começar a gravar assim eu boto aqui a cara a lata que comprou a webcam começa a injetar começa a gravar e mostra a minha lata aí para mais zoar aí dá para zoar mais não é então vamos lá vamos dar uma olhe aqui na quebrada vamos ver como é que está funcionando aqui lembrando rapaziada aí qualquer vídeo vocês quiserem rolê entrega fuga carro moto aviane copio a pé só você deixar um comentário do vídeo e também se gostou ou não deixa seu like aí para você ajudar aí o canal a crescer cada vez mais eu comprei um headset headset não microfone e paguei 150 pontos no bagulho e é pior que esse aqui aí tem que ter um gravador de áudio sei lá e viremos sem comprar depois vamos também melhorar nossa qualidade de áudio se mexer no canal também estamos querendo aí comprar gtx 970 só que não vai dar para comprar agora vamos lá é vamos lá olha lá olha o drift olha a curva vamos lá vamos lá eles vão dar pisca alerta olha os dois olha olha trabalhou de ir para o que é piloto que é piloto que é piloto de fuga opa ó lembrando aí que o próximo vídeo creio que vai ser entrega de fã de fã 150 vamos zoar também tava querendo fazer um vídeo aí de fuga de parkour baixou mod aí só que não testei e também gravou vídeos aí de sei lá bugs em gta mano achei um bug ali muito louco para mostrar para vocês daquela festa lá acho que não sei se vocês já viram já andam rolê no vídeo nas festas pegava bagulho e bug zoando tudo creio que vão gostar muito opa a força a força chegou calma aí força vai derrubar a mulher de bicicleta calma a mulher calma a mulher opa pô bota a mala bug bô 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 bê bô o bê 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 Vem, tiozinho, venha. Que foda-se que eu estou fazendo. Acho que deve ser do tempo. Ó, acerta, ó, o pisca alerta. Estamos dando a milhão. Vamos bater, vamos bater, não. Olha, acho que é filho do outro bater. Vamos foder, vamos foder. Ah, meu Deus do céu. Ó lá, ó. Estamos de gol. Você abre espaço. Olha o cara do áudio. Oba, vamos dar um cavalinho de pau. Vamos dar um cavalinho de pau de novo. Vamos esticar essa bosta aí. Já já a gente manda o seu salve. Quero agradecer a rapaziada que acompanha sempre o canal. Estamos crescendo a cada dia mais. Chegamos a 28 mil inscritos. É 8 mil curtidas na página. Isso graças a vocês também. Graças ao meu trabalho. Então, como compensação a vocês aí. Trem aqui o mês de março pra abril. Não sei direito. A gente vamos sortear a camiseta do canal. E vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Beleza? Temos que não podemos deixar de agradecer a vocês. Eu vou tomar uma pinguinha aqui e vou falar um salve de vocês. Dá uma pinga aí, moça. Então, vamos lá. Gustavo Henrique de São Paulo. Um salve pra você aí. Davison Gabriel de Primavera, Pernambuco. Breno Butoski. Acho que é assim, né? De Monte Alegre de Minas. João Luiz de Araçariguama de São Paulo. Paulo César de Guarulhos. Luiz Lima, Feira de Santana, Bahia. Alisson Kelvi, Campina Grande, Paraíba. Alex Vinicius de Recife, Pernambuco. Ângelo do Nascimento, Rodrigues de Fortaleza. Jonathan Almeida de Adema, São Paulo. Guilherme Ribeiro, Rio do Pires, Bahia. Mário Francisco de Belo Jardim, Pernambuco. João Pedro de Montes, Claros, Minas Gerais. Giovanni de Caracas, São Paulo. Marco Vinicius do Rio de Janeiro. Lucas da Costa, Teixeira de Rondônia. Caramba, até de Rondônia, hein? Isaac de Brasília, Distrito Federal. Netinho Soares de João Pessoa. Fabio Henrique, Lúcio de Itobi, São Paulo. Hugo Leonardo de Campinas. Jaime Silva, Jaguariuna. Ceará, Jaguaruana. Ceará, desculpa. Rafael Menezes. Itabaiana. Sergipe. Agradeço a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalem o vídeo. Se gostaram ou não, não esqueçam de se inscrever no canal e ver os vídeos anteriores. Eu vou ficando por aqui. Avalem o vídeo. Avalem o vídeo. Avalem o vídeo.